Vivemos em uma sociedade que frequentemente nos leva a acreditar que o poder, a felicidade e a realização pessoal estão fora de nós. Somos incentivados a buscar validação externa, a seguir normas sociais e a nos conformar com expectativas alheias. No entanto, essa busca incessante pelo que está do lado de fora muitas vezes nos deixa insatisfeitos e desconectados de nossa verdadeira essência. Neste vídeo, exploraremos uma verdade fundamental, o poder que você procura não está em algum lugar distante, esperando para ser encontrado. Ele reside dentro de você, como uma força inabalável capaz de moldar sua realidade e guiar você em direção às suas aspirações mais profundas. A fonte interna de poder A ideia de que o verdadeiro poder reside dentro de nós desafia crenças convencionais sobre controle e influência. Em vez de buscar validação ou autoridade externa, devemos voltar o olhar para dentro e descobrir uma fonte de força que transcende qualquer força externa. Esse poder interno é mais do que um conceito filosófico. Ele é uma realidade que pode ser vivida e experimentada. Quando você começa a entender o impacto profundo que seus pensamentos e crenças têm sobre sua realidade, percebe que possui um poder imenso para moldar suas experiências e resultados. A mente consciente define suas metas e desejos, mas é a mente subconsciente que trabalha incessantemente nos bastidores para manifestar essas intenções na sua vida. Alinhar seus desejos conscientes com as verdades mais profundas guardadas em seu subconsciente libera uma força transformadora que pode mudar sua vida de maneiras notáveis. A harmonia entre o consciente e o subconsciente A harmonia entre a mente consciente e subconsciente é crucial para a realização de sua visão. A mente consciente é como um diretor, que decide o roteiro e as cenas do filme da sua vida. No entanto, o subconsciente é o responsável por transformar essas direções em realidade, atuando como uma máquina poderosa que opera continuamente para materializar suas intenções. É importante compreender que o subconsciente não distingue entre o positivo e o negativo, ele simplesmente responde às instruções que lhes são dadas. Portanto, se seus pensamentos conscientes estão alinhados com medos, dúvidas ou crenças limitantes, o subconsciente manifestará esses mesmos medos e limitações na sua realidade. Por outro lado, quando você alimenta sua mente consciente com pensamentos positivos, metas claras e uma visão empoderadora, o subconsciente trabalha para trazer essas aspirações à vida. A mudança de perspectiva, da validação externa à confiança interna A verdadeira realização exige uma mudança de perspectiva, uma transição da busca por validação externa para a confiança em si mesmo. Em nossa sociedade, é fácil cair na armadilha de buscar respostas no mundo exterior, confiando nas normas sociais ou nas opiniões alheias para moldar nosso caminho. No entanto, o verdadeiro empoderamento vem de dentro, onde reside sua visão única e compreensão do mundo. Confiar em sua bússola interna permite que você navegue pelas complexidades da vida com confiança e graça. Essa mudança de olhar para dentro não significa rejeitar as realidades externas, mas sim entender que a interpretação e a resposta a essas realidades são onde reside seu verdadeiro poder. Como Ralph Waldo Emerson disse, o que está atrás de nós e o que está à nossa frente são questões pequenas comparadas ao que está dentro de nós. Essa percepção encapsula a essência do poder pessoal, a maior força vem de dentro. A mentalidade de abundância e possibilidade Abraçar o poder interno implica adotar uma mentalidade de abundância e possibilidade. Ao reconhecer que você já possui as capacidades e recursos necessários para alcançar seus objetivos, você muda seu foco do que falta para o que já está presente. Essa mudança de mentalidade permite que você veja os obstáculos não como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades de crescimento e aprendizado. Enfrentar desafios com resiliência e criatividade é uma consequência natural dessa mentalidade. Quando você confia no poder dentro de você, começa a ver cada desafio como uma oportunidade para fortalecer seu caráter, adquirir novas habilidades e se aproximar ainda mais de suas metas. Esse ciclo positivo de autoconfiança e resiliência cria uma profecia autorrealizável, onde o poder interno se torna a força motriz que o impulsiona na direção da vida que você idealiza. A importância da intuição na jornada do autoconhecimento Uma vez que você entende a magnitude de seu poder interior, a intuição surge como uma guia vital para aproveitar esse potencial. A intuição é aquela voz interior tranquila, que muitas vezes desafia a lógica ou a razão, oferecendo insights e direções alinhadas com suas verdades mais profundas e aspirações. Confiar na sua intuição exige um nível de autoconsciência e fé nas forças invisíveis que operam dentro de você. À medida que você se torna mais sintonizado com essa voz intuitiva, aprende a distingui-la do ruído das influências externas, permitindo que ela o conduza com segurança em direção aos seus objetivos. A intuição não é apenas um sentimento, é uma conexão profunda com seu eu interior, oferecendo clareza e direção em meio às incertezas da vida. O poder da intuição, um exemplo inspirador. Thomas Trovard, um influente pensador do século XIX, ilustra de forma convincente o poder da intuição. Em seus escritos sobre ciência mental e intuição, Trovard descreve como durante suas caminhadas contemplativas, ele recebia flashes intuitivos de insight que pareciam surgir sem qualquer esforço consciente. Esses momentos de clareza eram frequentemente o resultado de seu subconsciente processando ideias complexas e apresentando-as à sua mente consciente em uma forma que ele poderia atuar. Esse exemplo destaca o imenso potencial da intuição como uma fonte de sabedoria que transcende o pensamento racional, oferecendo soluções e insights que são exclusivamente adaptados ao seu caminho individual. A intuição, portanto, não é apenas uma habilidade a ser desenvolvida, mas um aspecto essencial do seu poder interno que, quando cultivado, pode transformar sua vida. Cultivando a intuição e o poder interior Abraçar sua intuição envolve cultivar um senso de confiança em sua orientação interna. Isso significa estar aberto aos sinais sutis e impulsos que muitas vezes passam despercebidos na correria do dia a dia. Para acessar plenamente esse potencial intuitivo, é crucial criar espaço para a reflexão e a quietude, permitindo que sua mente se aquiete e que sua voz interior emerja. Práticas como a meditação, o jornalim, registro em diário, ou simplesmente reservar tempo para estar presente consigo mesmo são formas eficazes de fortalecer sua conexão com a intuição. À medida que você fortalece sua relação com sua intuição, descobrirá que a tomada de decisões se torna mais fluida e sem esforço, à medida que aprende a confiar nessa sabedoria interna para navegar pelas complexidades da vida. O escultor de sua própria realidade Imagine que você é um escultor diante de um bloco de mármore. O mundo ao seu redor está cheio de ruídos e opiniões sobre o que você deve esculpir. Cada golpe do cinzel é influenciado pelas expectativas dos outros, pelos medos e pelas dúvidas. No entanto, a verdadeira arte não vem dessas vozes externas, mas sim da visão dentro de você. Assim como um escultor vê a obra-prima escondida dentro da pedra, você deve aprender a ver seu potencial e confiar em sua capacidade de moldá-lo. A dúvida e as influências externas são como o excesso de pedra que precisa ser removido para revelar a forma verdadeira dentro de você. Elas não são sua verdade, mas meros distratores dela. O cinzel em sua mão representa sua capacidade de escolher o que manter e o que descartar, permitindo que sua visão interior emergir em sua forma mais pura. Superando a dúvida e as influências externas No processo de superar a dúvida, é essencial perceber que as influências externas só têm o poder que você lhes concede. O mundo sempre oferecerá opiniões e julgamentos, mas você é quem decide o significado que eles têm. Sua mente subconsciente, alimentada pela intuição e pelo poder interior, conhece seu caminho verdadeiro melhor do que qualquer fonte externa. Abraçar a ideia de que a realidade é um reflexo de seu estado interno permite que você diminua o impacto da dúvida e da negatividade externa. Quando você dirige conscientemente sua atenção para suas metas e sua verdade interior, cria uma realidade que reflete seus desejos autênticos, livre das limitações impostas pelos outros. Confiar nesse processo permite que você viva com confiança, sabendo que o verdadeiro poder de moldar sua vida reside dentro de você. Depois de superar as dúvidas externas, você se depara com a emocionante oportunidade de aproveitar e cultivar seu poder interior por meio da autorreflexão, estabelecendo o cenário para seu sucesso. O poder interno é como uma semente que, quando nutrida, floresce em uma árvore poderosa. Cada pensamento e ação que se alinham com seus valores mais profundos é como a luz do sol e a água que permitem que a semente cresça. Esse crescimento requer um compromisso contínuo com a autorreflexão e a introspecção. Ao reservar tempo para examinar suas crenças e intenções, você cria um ambiente fértil para que seu poder interno floresça. Reflita sobre o que realmente importa para você e o que está alinhado com sua visão. Ao fazer isso, você fortalece sua capacidade de manifestar seus desejos e transformar desafios em oportunidades de crescimento. A escolha consciente de suas crenças No caminho da autorreflexão, considere os pensamentos e crenças que o empoderam e aqueles que o impedem. À medida que você se torna mais sintonizado com seu mundo interior, descobrirá que tem a capacidade de escolher conscientemente quais crenças abraçar e quais liberar. Essa prática não só reforça sua força interior, mas também melhora sua capacidade de enfrentar os desafios da vida com resiliência e criatividade. Quanto mais você cultiva esse poder interior, mais se abre para novas possibilidades e potenciais. Você começará a ver cada obstáculo como um degrau, cada contratempo como uma lição que fortalece sua determinação. Esse processo de autorreflexão e alinhamento consciente com seu poder interior é uma jornada vitalícia, onde cada passo dado aproxima você da realização de seus sonhos mais profundos. Em resumo, o poder dentro de você é a força mais significativa em sua vida. Ele guia suas decisões, molda sua realidade e o impulsiona em direção aos seus sonhos. Ao usar sua intuição e mente subconsciente para alcançar seu verdadeiro potencial, você supera dúvidas e influências externas e descobre que o maior poder não está fora, mas dentro de você. Quando você abraça essa filosofia, percebe que não há poder mais alto do que o poder que reside dentro de você. Este é o poder que transforma a dúvida em confiança, os obstáculos em oportunidades e a vida comum em uma obra de arte extraordinária. Confie no processo, ouça sua intuição e permita que o poder dentro de você brilhe, guiando você em direção à vida que sempre sonhou. Gratidão. Namastê. O que você acha 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 que você se acha que você 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 acha